Agora estamos aqui ao lado do Atila, técnico do futebol feminino do Clube Comari e vai passar algumas informações aí como é que está o futebol, o futsal do Clube Comari inclusive fazendo um trabalho no meio de semana com o futsal, no final de semana tem o futebol de campo faz um resumo pra gente do futsal feminino do Clube Comari, Atila Bom Rodrigo, a gente está voltando aí de umas férias, uma breve férias de uma semana que dei para as meninas, inclusive elas brigaram comigo de dar essas férias mas a gente está voltando hoje com força total, hoje com 15 atletas aqui já estamos nos preparando para o jogo de sábado, jogo amistoso contra a equipe dos Vikings da Austrália tanto masculino como feminino, então vai ser uma experiência bacana para essas meninas que vão estar aprendendo, vão estar tendo uma cultura, se envolvendo com uma cultura diferente da nossa e um futsal diferente também então a gente continua os projetos esse ano com apoio total da diretoria e nós estamos já planejando os amistosos de campo, primeiro amistoso contra o América agora, provavelmente agora no mês de agosto mesmo, final do mês e o trabalho continua, as meninas estão empenhadas os testes continuam, várias meninas querem vir treinar aqui e tem a oportunidade que o clube está cedendo hoje de ter o futebol feminino na cidade até a próxima pergunta que eu ia te fazer, as meninas que estão assistindo querem fazer um teste e vir aqui, como elas devem proceder, Atila? Então, elas devem comparecer ao Clube Comari na quarta-feira, nas quartas-feiras, às 20 horas e aqui vai ser realizado o teste junto com as meninas, a gente vai estar avaliando provavelmente dois, três encontros, a gente vai estar avaliando não tem custo algum, a gente não pede dinheiro, não pede nada disso e entra primeiramente a vontade, aquela garra, a determinação de querer jogar o futebol feminino depois a gente avalia a técnica, toda a parte tática, enfim a gente vai introduzindo aos poucos Parabéns por esse trabalho aqui no Clube Comari que continua aí, me parece até que no futebol feminino acho que constante assim, é o único trabalho que tem, é isso? É, exatamente, aqui na cidade nós somos há pelo menos, desde que eu assumi como treinador aqui do clube há pelo menos quatro, cinco anos com efetivo trabalho, um trabalho que não para com apoio sempre da diretoria a gente tem disputado municipal, jogos amistosos a gente tem meninas que já tiveram com a seleção brasileira já treinaram junto, então assim eu fico feliz, primeiramente pelas meninas pela dedicação constante que elas têm tido a cada dia e acima de tudo aquilo que o esporte leva tira das ruas, auxilia na escola, auxilia em casa isso é sempre importante Para encerrar com você, então sábado tem esse amistoso e esse intercâmbio com os vincers e são duas categorias, como é que vai funcionar? Isso, nós vamos, no futebol feminino vão ser dois jogos elas vão estar divididas em duas equipes nós vamos dividir duas equipes aqui internamente vou tentar equilibrar essas duas equipes para a gente fazer de frente, para a boa equipe delas Existe uma experiência já, ano passado como é que ficou? Deu como ali? Isso, nós fizemos dois jogos, ficou um empate e uma vitória então assim, resultado satisfatório por enquanto estamos com quatro pontos vamos dizer assim, dentro de um torneio estaríamos com quatro pontos mas o nosso objetivo é ganhar, claro mas acima de tudo fazer com que essas meninas tenham uma nova experiência dentro do futsal Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto